Se você quer jogar seus jogos da Steam utilizando um controle de Playstation 4, Xbox One ou Nintendo Switch Pro, na verdade qualquer controle, este vídeo é pra você, pois nesse vídeo eu vou explicar como você pode configurar o seu controle para utilizar nos seus jogos da Steam. Então não sai daí que é logo após a vinheta. Olá, sou o Visual Service Tech, o seu canal de tecnologia e informação. Nesse vídeo eu vou explicar como você pode configurar qualquer controle dentro da sua Steam. Mas antes de passar para o procedimento eu vou explicar algumas coisas para não ter dúvidas. Esse procedimento vai funcionar com qualquer controle, porém não deve funcionar em qualquer jogo. Existem jogos que são compatíveis e jogos que não são compatíveis e jogos que até são compatíveis parcialmente com o controle. Esse modo também funciona no Remote Play, caso você não tenha um jogo e seu amigo esteja transmitindo o jogo via Remote Play para você jogar com ele, você vai poder utilizar o seu controle normalmente. E esse modo funciona apenas para os jogos da Steam, ou seja, funciona apenas para os jogos que você tem na sua biblioteca ou que você compartilha com a biblioteca do seu amigo ou de alguém da sua família, qualquer uma dessas maneiras. Porém, só funciona na Steam. Se você for usar em outro launcher como Epic Games, Amazon Games, não vai funcionar. Só com jogos da Steam. Para configurar o controle é muito simples. Eu vou configurar dois controles para mostrar para vocês. De exemplo, eu estou aqui com um controle de Playstation 4, DualShock 4 e um controle genérico padrão de Playstation 2. E para realizar o procedimento é o seguinte. A gente vai vir aqui na parte de Steam, a gente vai vir aqui em configurações e a gente vai aqui na aba de controle. Na aba de controle tem essa opção aqui chamada configurações gerais. Clicando aqui, você já pode configurar o seu controle. Mas eu vou também mostrar outra opção que pode ser mais interessante para você. Vindo aqui, perto dos ícones de fechar, maximizar janela e minimizar, nós temos esse ícone aqui, que é do modo Big Picture. Clicando aqui, a gente vai iniciar o modo Big Picture. No modo Big Picture, nós temos uma interface muito mais simples e muito mais voltada para você utilizar com controle ou as teclas do seu teclado. Vindo aqui na própria configuração do modo Big Picture, nós vamos aqui em configurações gerais de controle, assim como a gente veio anteriormente. E nós temos as seguintes opções. Eu já estou com algumas opções aqui marcadas para explicar para vocês, mas eu vou desmarcar para explicar melhor para vocês. Bom, vamos lá. Nós temos aqui o botão guia para colocar Steam em primeiro plano. O que seria isso? Normalmente, quando a gente está jogando, a gente pode apertar Shift Tab para aparecer o layout da Steam, onde ficam nossos amigos, as conquistas, as nossas horas de jogo e outras coisas, como músicas, entre outros. Isso é para você poder utilizar esse botão, esse guia da Steam, no seu controle. Você pode configurar um botão do seu controle para você utilizar esse menu do guia da Steam. Porém, eu recomendo que se você for utilizar somente o controle, você rode o jogo dentro do modo Big Picture, que é esse modo aqui. Porque a interface desse guia vai ser diferente no Big Picture, porque você vai estar utilizando o seu controle. Você pode também utilizar essa opção, que é desligar ao sair do Big Picture. Ou seja, assim que você sair do modo Big Picture, você pode desligar os seus controles automaticamente, caso você não vá utilizar. Aqui embaixo nós temos quatro opções de configurações de controle predefinidas pela Steam, que são relacionadas ao fabricante do seu controle. De Playstation para os controles do Playstation, Xbox para os controles do Xbox, Pro do Switch, que é o controle do Switch Pro do Nintendo Switch, e controles genéricos, que são para demais controles. Primeiramente, eu vou começar pelo Playstation, que é o controle que eu tenho aqui, que é um DualShock 4. Perceba que, se a gente vir aqui no controle do DualShock 4, que é o que eu tenho aqui, a gente está com a opção de controle do Playstation desativada, essa configuração padrão. Vocês podem observar também que tem duas contas cadastradas. A primeira é a minha conta. Assim que você conecta o seu controle na Steam, você deve cadastrar o seu controle na sua conta. E a segunda, que é a do meu amigo. A do meu amigo está aqui por quê? Porque, como eu falei anteriormente, se você for jogar um jogo via Remote Play, como a gente estava fazendo, ele tem um Naruto na biblioteca dele, e eu não tenho. Ele estava rodando um Naruto lá no PC dele, e ele estava transmitindo para mim via Multiplay. Eu conectei para jogar com ele, e o meu controle automaticamente é cadastrado na conta dele e no PC dele, para a gente poder jogar o jogo. Agora eu vou mostrar aqui as opções que eu queria ter mostrado anteriormente. Vindo aqui em Preferências, a gente tem somente duas opções aqui. Que é a opção para renomear o controle, e a opção para ativar ou desativar a vibração do controle. Porém, se a gente vir aqui e ativar a configuração de controles do Playstation, e voltar aqui no DualShock 4, nós teremos mais opções, que é a barra de luz do controle, que a gente pode alterar, o brilho da luz do controle. Caso você esteja utilizando o controle no modo sem fio, você pode baixar o brilho, para economizar mais bateria. E tem aqui a saturação, que seria a intensidade da cor da barra de luz. Se você quiser configurar a barra de luz para uma cor que você queira, você pode configurar aqui, e dar um Enviar, que seria um Aplicar, ou então você pode cancelar. Apareceu aqui também o controle, como a gente estava mexendo na configuração dele, ele atualizou aqui embaixo. Aqui na parte de Calibrar, é uma parte onde você pode calibrar os analógicos, calibrar o trackpad, e calibrar o giroscópio do controle do Playstation 4. Nem todo jogo vai poder utilizar o trackpad, nem o acelerômetro, ou o giroscópio do controle do Playstation 4. Não são todos os jogos que tem essas funções disponíveis para você utilizar. E eu recomendo que você apenas utilize essa calibração aqui, caso você esteja tendo problemas no seu controle, no analógico, ou no trackpad, ou no giroscópio. Até a própria Steam avisa aqui, caso você tenha problemas. Porque se você tentar calibrar com o controle funcionando perfeitamente, você pode ocasionar problemas no funcionamento do controle aqui na Steam. Aqui nas configurações de controle do Xbox, nós podemos ativar recursos que são do controle do Xbox, e aqui no controle do Switch, é um ponto bem interessante, caso você tenha um controle do Switch, que é essa disposição de botões da Nintendo. Por quê? Eu vou apertar aqui para você ver. Se você for utilizar, eu vou desmarcar aqui para mostrar o quadro para vocês, o quadro comparativo, o controle da Nintendo tem os mesmos botões que o controle do Xbox. Todos eles são X, A, B e Y. No controle do Xbox são os mesmos botões, porém, a disposição dos botões são diferentes. Enquanto que aqui no controle da Nintendo, o X fica no lugar do Y, e o Y fica no lugar do X, em relação ao Xbox. Se você ativar essa opção aqui, você vai remapear o controle do Xbox baseado nos botões do controle do Nintendo. Por quê? Porque o jogo na Steam, ele vai entender que você vai estar utilizando o controle do Xbox, mas ele vai exibir os controles baseados no controle da Nintendo, para você não ficar confundindo lá na hora de, por exemplo, apertar o Y, né? Sendo que o Y seria aqui no lugar onde está o X no Xbox, porque agora está mostrando o Y ali, mas se eu desmarcar aqui o próprio Y. Vou desmarcar essa opção porque eu não vou utilizar o controle da Nintendo. E se eu vir aqui no outro controle que eu coloquei para a gente testar, que é o controle genérico, a gente só tem essas opções aqui. Geralmente, essa opção vai vir desmarcada para você. Para essa opção aqui aparecer, você tem que vir aqui e ativar a configuração de controle genérico. Aí sim vai vir essa opção de definir disposição. No controle genérico, a gente não tem muitas preferências, só tem como alternar o nome e alternar a preferência de vibração de ativado e desativado, caso você não queira vibração. No mesmo jeito, a gente tem como calibrar também os analógicos do controle genérico. E aqui em definir disposição é um ponto muito interessante. Por quê? Porque ele mostra aqui o controle de Xbox 360, né? Para a gente poder calibrar os botões. Caso o seu controle seja padrão de Playstation 2, assim como o meu, funciona perfeitamente também. Isso aqui é só um exemplo, né? Ele fala aqui na parte de cima. E isso aqui é interessante por quê? Porque como tem diversos controles genéricos com designs diferentes e padrões diferentes, não existe só o padrão de Playstation 2 ou o padrão de Xbox, existem diversos padrões diferentes com mais ou menos botões, eles podem ser ou não reconhecidos dentro da Steam. E isso aqui é bom porque você pode mapear o seu controle para ser reconhecido com outro controle. Ou seja, vai estar aparecendo aqui. Aqui no caso seria o A do botão do Xbox. Caso você esteja usando o controle de Playstation genérico, você pode selecionar aqui o botão, né? Que seria o que está aparecendo aqui na tela. E você pressiona o X no seu controle de Playstation e já vai ser reconhecido automaticamente. Assim você vai mapeando todos os botões. Recomendo também que se você for mapear botão por botão, aqui na parte dos comandos, eu recomendo que você utilize o mouse para fazer esse remapeamento. Porque se você for utilizar o próprio controle, você vai apertar um botão, caso você queira subir e descer com os direcionais, ele vai reconhecer que você está utilizando um dos botões que seriam para você poder navegar aqui no menu e ele vai remapear todo errado o seu próprio controle. Eu vou dar aqui um limpar para dizer que eu estava exemplificando. Ele dá uma atualizada também e por isso que ele detecta automaticamente aqui o controle novamente. Uma coisa também interessante a ser ressaltada é essa configuração de Playstation, tanto a configuração do Switch como a do Playstation, que alguns jogos ele vai também mostrar na tela os ícones do botão do Playstation. Eu vou apertar aqui no botão do Playstation 4 para aparecer para vocês. Aqui só vai estar aparecendo o círculo ali na parte de baixo. Mas quem conhece o Playstation sabe que os controles do Playstation tem os símbolos, ao contrário do Xbox, que tem letras. E isso pode ser um ponto interessante, caso você não tenha afinidade com o controle do Xbox. Alguns jogos vão exemplificar os botões na tela com os ícones do controle do Playstation. Já outros jogos vão exemplificar somente com os controles do Xbox. A grande maioria dos jogos não tem suporte a essa função de exemplificar com os botões do controle do Playstation, o que pode ser um ponto negativo para uns, mas depois de um tempo você acostuma e não tem tantos problemas. Voltando aqui também nas configurações, na aba de controle ainda, vamos aqui na parte de configurações base e aqui nós temos a configuração do modo Big Picture, que é para a gente alterar os botões do controle em relação ao modo Big Picture, como você vai poder utilizar o controle nessa interface aqui do Big Picture, onde você pode navegar entre um quadrado e outro e voltar para os menus principais do Big Picture. Agora eu vou mostrar uma coisa aqui na minha biblioteca que é muito importante. Como eu falei anteriormente, não são todos os jogos que tem suporte para controle, eu vou mostrar isso aqui agora para vocês. Vamos aqui nos jogos que eu tenho na minha biblioteca e eu vou aqui exemplificar com o Batman. Vocês podem observar que o próprio Batman, ele tem esse ícone ali do lado, que é um ícone de um controle, né? O que significa que ele é compatível com o controle. Ele é 100% compatível com o controle. Você pode jogar o jogo e ele vai funcionar perfeitamente com o seu controle. Se a gente vir aqui em outro jogo, como Battle Riot, ele vai aparecer um símbolo de teclado. Ou seja, ele é um jogo que funciona somente com o teclado. Se você colocar um controle e configurar, pode funcionar. Eu não estou garantindo que vá funcionar. E se funcionar, também não fica tão bom quanto um jogo como o Batman, que é um jogo 100% compatível com o controle. Se virmos aqui também no Bioshock, esse aqui é o Bioshock normal, original, sem ser o Remaster, né? Que a gente tem duas versões aqui. No Bioshock original, a primeira versão que foi lançada, nós temos aqui um ícone de controle pela metade. Ou seja, esse ícone aqui indica que o jogo tem compatibilidade com o controle, porém a compatibilidade dele é parcial. Ou seja, você pode jogar com o controle nativamente no jogo, porém pode ter algumas funções, alguns problemas, caso você vá utilizar o controle. Ou seja, sendo mais recomendado você utilizar o teclado. Alguma coisa dentro do jogo pode ser que não funcione tão bem no controle. Já o Bioshock remasterizado, ele tem o ícone normal do controle ali embaixo, indicando que ele funciona 100% com o controle, sem apresentar nenhum problema. Eu vou aqui mostrar pra vocês um jogo no Batman. A gente vai entrar aqui. Como vocês podem ver também, toda a interface do Big Picture é voltada pra você utilizar no controle, é uma interface muito mais simples. Vindo aqui também na parte de gerenciar jogo, a gente pode vir aqui na configuração do controle do Batman. A gente pode ver aqui também o que cada botão faz. A gente pode ver aqui o mapeamento de botões que vai ficar no próprio jogo. Ou seja, o triângulo é o botão Y do Xbox, o quadrado é o botão X. Pra você ter um entendimento melhor, caso você vá jogar e não tenha tanta afinidade com os controles do Xbox. Aí você pode ver aqui o mapeamento que é utilizado dentro do jogo. Vindo aqui também nas opções de controle, você pode vir aqui e escolher qual controle você vai utilizar. Você pode colocar aqui a configuração geral do controle de Playstation ou o controle genérico, que são os dois controles que eu estou aqui conectado, e a preferência global do controle, que no caso é da vibração. Eu vou entrar aqui agora no jogo pra mostrar pra vocês como é que fica com o controle funcionando dentro do jogo. Enquanto o jogo aqui tá no loading, eu tenho um recado importante pra te dar. Se você quer comprar ótimas peças para o seu PC, para rodar os últimos jogos da nova geração, trabalhar com edição de vídeo, de imagem, de arquivos pesados em renderização em 3D, dá uma olhadinha nos links na descrição, que nós separamos excelentes peças pra você. E se você comprar qualquer um desses links, você vai estar ajudando a gente a se manter aqui no YouTube. Então, se tiver interesse, dá uma olhadinha, beleza? Bom, eu estou aqui dentro do Batman, eu vou dar um pause aqui pra mostrar uma coisa pra vocês. Como vocês podem observar aqui embaixo, a gente tá aparecendo aqui o ESC e o ENTER, né? Porque são os botões do teclado. Porém, assim que apertar qualquer botão do controle, ele já vai mudar automaticamente para os botões do controle. Como eu falei também sobre aquele negócio do suporte, do controle de Playstation, alterar em alguns jogos o layout dos botões, nesse jogo aqui é um dos jogos que não funcionam. Como eu falei, grande parte dos jogos não funcionam. Eu tô aqui com o controle de Playstation, e o layout dos botões e tal com os botões do Xbox. Outra coisa também, como eu falei, temos o menu Steam do modo Big Picture, diferenciado do menu padrão. Se você usa Steam, você sabe qual é o menu padrão, quando você aperta Shift Tab, e aqui temos o menu mais simplificado, pra ficar mais interessante você utilizar com o controle. Tô aqui dentro do jogo, e vocês podem ver, como eu tô jogando aqui, os controles funcionam perfeitamente. A única ponto negativo é a interface, como eu falei, que funciona com os botões do Xbox. Aproveitando que eu tô aqui no Batman, eu queria dar um recado importante pra vocês. Se você gosta de jogos de graça, quer dizer, eu acho que todos gostam, você pode se inscrever no nosso canal secundário, porque lá a gente sempre tá avisando se algum jogo fica de graça, na Epic Games ou qualquer outra plataforma, como Playstation, que tivemos os jogos recentemente, do Play Home. Então, vale a pena se inscrever lá, pra ficar por dentro das notícias dos jogos grátis, e também ver as nossas gameplays, que nós sempre exportamos gameplays de diversos jogos lá pra vocês. Esse foi o procedimento, como eu expliquei anteriormente, é um procedimento bem simples. Esse vídeo tá chegando ao fim. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar sua dúvida nos comentários aqui embaixo. E se você quiser, você pode curtir esse vídeo, e se inscrever no canal, pra ajudar a gente a crescer ainda mais. E se quiser compartilhar comigo o seu, fique à vontade, ajudarei pra caramba. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, e fiquem bem.